O que você acha ou pensa da maneira como Deus vê o orgulho, a arrogância e o desejo de supremacia? Quero ver, viu? Comenta aí! Como é bom estar com você para estudar a Palavra de Deus. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, terça-feira, é A Queda do Rei do Monte. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a Sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele quer nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do nosso estudo de hoje é fundamentado na versão King James de 1611 e diz o seguinte Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fosses derrubado ao chão, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu acenderei em direção ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte, Eu acenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao altíssimo. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14 Não existe nenhum versículo ou passagem na Palavra de Deus que afirme Lúcifer é Satanás, mas existe um enxame de várias passagens que revelam que Lúcifer não pode ser outro ser, senão o próprio Satanás. A queda de Lúcifer descrita no texto de hoje é provavelmente a mesma a que Jesus se referiu em Lucas capítulo 10, verso 18 Eu via Satanás como um raio cair do céu. Uma queda semelhante é descrita também pelo profeta Ezequiel no capítulo 28 de seu livro. Isaías 14, 12 a 14 descreve a queda do céu de um ser chamado Lúcifer. Na versão King James é a estrela da manhã, filho da alva na nova versão internacional. Outras versões da Palavra de Deus chamam estrela do dia, estrela brilhante e a brilhante estrela da manhã. Essas variações são devidas às diferentes opiniões sobre como traduzir a palavra hebraico rileu. Independente disso, a descrição do ser que é referido nos mostra que não pode ser outro, senão Satanás. Nós, como cristãos, sabemos pelas próprias palavras de Jesus em Lucas capítulo 10, que Satanás caiu do céu, foi expulso do céu. Então, quando Isaías se refere a Lúcifer ou Rileu serem lançados para a terra, Isaías capítulo 14, verso 12, não pode ser outro ser, senão Satanás. O motivo de sua queda é encontrado nos versículos 13 e 14. Exaltação própria, soberba, altivez e orgulho. Este sempre foi o desejo de Satanás, ser Deus. Esta foi a arma usada também por Satanás na tentação, quando usou no Jardim do Éden para levar Eva a desobedecer a Deus. Sereis como Deus, Gênesis 3, verso 5. O texto de Ezequiel 28, 14 é outra passagem que se refere a Lúcifer ou a Satanás. Embora comece com Ezequiel sendo ordenado pelo próprio Deus para levantar uma lamentação sobre o rei Tiro. E diz, um rei idólatra, mau. Logo, fica claro que a passagem está se referindo também ao poder que estava por trás do rei, Satanás. E você pode conferir isso no verso 13. Estivestes no Éden, Jardim de Deus. Claro e evidentemente que o rei Tiro nunca esteve no Éden. No verso 14 diz o seguinte, É evidente também que Lúcifer, Satanás, tinha uma posição de anjo guardião, querubim cobridor no céu. Ele vivia entre as pedras de fogo, que concorda também seriam as pedras brilhantes, as joias preciosas vistas na descrição do céu. Você pode conferir em Êxodo 24, 10, Apocalipse 21. Uma vez que o rei Tiro também nunca esteve no céu, esta passagem só pode estar descrevendo Lúcifer, que é Satanás. O resto da passagem descreve também a razão pela qual ele foi expulso do céu. Por causa de sua beleza, seu coração tornou-se orgulhoso e sua sabedoria foi corrompida. Orgulho pela sua perfeição, sabedoria e beleza se tornaram a fonte de sua queda e Deus o arremessou para a terra. Misericórdia, Senhor! Esse episódio foi testemunhado pelo próprio Senhor Jesus no céu antes de sua encarnação. Portanto, podemos concluir que Lúcifer e Satanás são o mesmo ser. Deu para entender? Entendeu? Hoje eu vou ficando por aqui. Fortaleça a sua vida por meio do estudo diário da Palavra de Deus e que Deus te abençoe. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, não permita, Senhor, que a soberba, o orgulho, a altivez e a exaltação própria nos distanciem de Ti. Nos torne seres humildes, dependentes completamente de Tua graça, de Teu amor e de Tua bondade. Nos dê um dia abençoado no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus! Fique na paz! Maranata! Maranata! Maranata!